João Leonel falou Gabriel é artista, Marcão Esquece isso A gente tem que provar que ele é artista A gente falar A gente falar aqui Tando puto com ele É fácil pra caralho Ano passado ninguém achava ele artista 2021 Ninguém achava ele artista E ele fazia as mesmas coisas que ele faz hoje Cansar de fazer Ele lança a música, aquela primeira música Quando ele mete um hat-trick contra o Santos 4x0 no Santos 3 gols dele E 1 do Cebolinha, se não me engano O problema não é esse O problema é saber Do comprometimento dele pro resto da carreira Porque na boa Ele tá sentado No que ele fez no Flamengo Que é gigante, galera O que o Gabriel fez no Flamengo é gigantesco Só que isso não faz ele ser maior do que o clube É simples É só isso Alguém tem que chegar pro Gabriel Lembra quando o René Simões chegou e falou assim Pô, nós estamos criando um monstro Falou do Neymar Ó, se não tiver ninguém aí Pá, 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 pá Foi criado um monstro, viado E eu vou falar isso aqui O Flamengo tá criando um monstro Já criou, Marcão Acho que já foi Já tá criado Que é o Gabriel, irmão Gabriel hoje ele manda no clube Se ele quiser ele manda no clube Tanto é que no dia lá que deu merda Ele foi lá e discutiu Bateu boca com o Braz Aconteceu porra nenhuma com ele Disseram que tinha multado Que tinha Ele ia ficar um jogo fora Tava com o tornozelo fodido Não ia jogar mesmo E disseram que multaram ele Você bota a mão no fogo por essa multa? Bota Então não bota Então não bota Então é isso, cara A torcida não tem culpa de nada, Gedomênio A torcida comemora os feitos desse time Torcida não tem culpa de nada, irmão Torcida não tem culpa de nada Quem tem culpa é quem tá lá dentro Muitas vezes bem remunerado E não faz o trabalho que tem que ser feito Torcedor quer comemorar gol, passeio Torcedor falava que o Obino era melhor do que o Etor Esse torcedor é culpado? É esse é o culpado? Que gostava do brocador pra caralho Falava do brocador Pau, broca Esse é o culpado? Ou você tá puto porque é um jogador que tu não gosta E a galera se amarra? Você tem que pensar um pouquinho também Você tem que pensar um pouco Entendeu? A galera gritava com a Robina na melhor do Etor É esses que tem culpa? Quem tem culpa é quem tá lá dentro e não trabalha, porra Quem tem culpa é quem ganha 100, 200 mil Não consegue achar um jogador de meio campo Pra botar no lugar da Rascaeta Quem tem culpa é quem não tem moral pra chegar E chegar e falar, sabe o quê? Gabriel, tá jogando porra nenhuma Tem nada que tenha aumento Não tem ninguém com ascendência nessa porra Clube é a casa da mãe Joana Aí tu vem me falar que o torcedor é o culpado? Torcedor é o menos culpado, irmão O torcedor tá é fodido Você tem que comemorar gol, parceiro Se o gol sair de bunda, de pinto Ele quer comemorar gol, parceiro Marcão, tu comemorou o gol do Guerreiro, Marcão? Tu cantava até que acabou o caô, porra Cantava até que acabou o caô E falava que era peito de travesseiro Porra, ia na onda de Bruno Pett Porra, a gente comemorou por tanta merda A chave era merda Mas quando ele fazia gol, comemorava pra caralho Agora, você não gosta do Gabriel Isso é um problema seu A torcida do Flamengo adora o Gabriel, irmão Porque o Gabriel fez tudo que fez E repito, isso não torna o Gabriel maior que o Flamengo Não torna E outra Precisa ter alguém no clube Que tenha a moral de chegar pro Gabriel E falar o que ele precisa ouvir Hoje não tem O mandato tá acabando agora Não sei se o próximo vai ter essa moral também E se já não falaram? Acho difícil Tu acha difícil? Muito Muito Até porque todos os treinadores que entraram Ele foi titular Ele tá sendo o banco a primeira vez Em cinco anos agora Quatro anos agora É a primeira vez que ele pega uma sequência De cinco, oito jogos aí Que ele não vai jogar Todos os técnicos que chegaram Ele foi titular O Marcos Braz cansou de passar a mão Na cabeça do Gabriel Gabriel foi expulso Na final da Libertadores O Marcos Braz buscou ele dentro do campo Quase O JJ puto Quase matando o Gabriel Ele foi lá buscar o Saiu abraçado Entendeu? É isso Não tem ninguém hoje Pra chegar e dar um expor no Gabriel Tem? Vocês acham que tem? Alguém que chegar e falar assim Gabriel, chega aí Na minha sala Vamos lá na minha sala E dá-lhe uma descascada Falar assim Bicho, porra Tu tem noção do que Do teu tamanho no Flamengo Pra tu ser A dez jogos reserva, porra Pra tu entrar e dar um chute de bosta Que nem cedeu contra o Cruzeiro Que porra que tá acontecendo, irmão? Por que que tu não corre? Por que que tu não marca? Por que que tu não faz? Qual foi, irmão? Tu acha que tem alguém Que pode falar isso pra ele? O Landinho... A minha preocupação não é saber Que se tem alguém, Marco A minha preocupação é que se já falaram Uma porra dessa E não surgiu o efeito Não falaram E se falaram Não agiram Por que você tem que falar uma porra dessa E falar assim Irmão, vamos querer? Senão você vai sair do time mesmo E eu vou mandar você sair do time Ele nunca saiu, irmão Gabriel impera E não é só o Gabriel, tá? Tem mais gente aí Se você botar Tem mais gente aí Uns que já pararam Outros que estão aí Outros que saíram do clube Né? Tem muita gente aí Que apitava no Flamengo Seu Rafinha era um Capitava pra caramba Dentro do clube Diziam que o Arão Era outro Que tinha aí um Né? Era e tal Arrascaeta é um cara Que é muito bem conceituado Lá dentro Gabriel nem se fala Entendeu? Tem muita gente Que apita lá dentro Seu Diego Ribas Que saiu Era um cara Que mandava e desmandava Lá dentro Entendeu? O que falta É gente de pulso Na diretoria Agora o torcedor, irmão Eu tô puto com o Flamengo Primeira coisa que eu fiz Eu vou comprar a porra do ingresso Eu vou ficar puto ao vivo, viado Se for o caso Foda-se Mas eu vou Eu sou torcedor Eu sou torcedor, Cleitinho Eu vou fazer o que, cara? É por isso que eu te amo, Marcão É por isso que eu te amo Acho que eu não vou no jogo, irmão Acho que eu não vou voltar roubo Daquela porra A minha parte eu vou fazer, irmão Foda-se Se não ganhar Não vai ser por mim Entendeu? Agora Falar que o torcedor tem culpa Aí é escular Não tem como Tchau Obrigado.